A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 21 de dezembro de 2021 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro, na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 16 horas e 30 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações, sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.600 metros grama, para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Número 4, novo, vem de uma bela apresentação para o Rippet Jeans, que depois disso venceu novamente, é o meu indicado. Zabars, número 2, mudou de cocheira, este filho do redatore, sempre devendo uma melhor apresentação, categoria ele tem de sobra para vencer este páreo, é o meu indicado para segundo, 4 e 2. Cuidado com o campeão coronilha número 8, doar a 5 irmãos que vive um bom momento. 4 e 2, diferença o 8. Segundo páreo, 1.600 metros grama, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Janja Maraca, número 4, montaria do Leandro Henrique, é o meu escolhido por aqui. A carreira é equilibrada, creio que ele brigará pela vitória. O número 7, orelhas pá, sempre por perto nesta enturmação, é o meu indicado para segundo, ordem 4 e 7. Cuidado ainda com o Cauê, meia dúzia que está reaparecendo, ele que vem de dois segundos lugares. 4 e 7, diferença o meia. Passando ao terceiro páreo, 1.000 metros grama, destinado a potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. A Loberge, número 1, do Arasalismoura, é o nome do retrospecto, na condução aí do Jorge Ricardo, vai ser a minha indicada. Número 10, de Grand Brian, do Estúdio Plastiplan, uma filha do Iron Brian muito raçuda, é perigosa, minha indicada para segundo, ordem 1 e 10. Cuidado ainda com o The Wild Zip, número 8, que foi bastante apostada e não correspondeu. 1 e 10, diferença número 8. Quarto páreo, 1.000 metros grama, destinado a potrancas de 3 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, um páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Número 11, Coza de Louco, representante do Estúdio Plastiplan, com vitória no cristal, vai ser a minha indicada, filha do Adriano, na condução do Claudinei Farias. Número 8, Lá Virtuosa, vai muito bem no gramado para esta enturmação, cuidado com ela, completa a exata 11 e 8. Cuidado ainda com a Divine Art, número 7, também com boas possibilidades por aqui. Trifeta de filhas do Adriano, 11 e 8, diferença número 7. Quinto páreo, 1.100 metros areia pela variante, para produtos de 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Gazebo, número 9, está merecendo vencer, vem de 2 segundos lugares, no último perdeu por diferença mínima, é o meu indicado. Número 5, Erê, melhorou nas últimas apresentações em pista de areia, 2 segundos lugares, vai completar a minha exata 9 e 5. Número 7, Petri, merece atenção, sabe mais do que vem mostrando olho nele. 9 e 5, diferença o 7. Sexto páreo, 1.600 metros grama, para produtos de 5 anos até 2 vitórias, 6 até 3, 7 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. No Bonetuno, número 1, do Estúdio Boate Azul, este Tordilho, filho do TA de Aprovo, está em enturmação favorável, é o meu indicado. Meia dúzia, Law Kurt, filho do Soldier of Fortune, já com 7 anos de idade, vai dar trabalho para o meu indicado, minha ordem 1 e meia dúzia. Cuidado ainda com o Quick Fit, número 2, agora defendendo as cores do Estúdio Guararapes. 1 e meia, diferença o 2. Chegamos ao sétimo páreo, 1.600 metros grama, para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 anos até 4 conquistas no Rio ou em São Paulo. Zoe, número 9, pelo retrospecto que possui, vai brigar pela vitória, acredito muito no êxito desta filha do Redatore. Número 3, Caribbean Time, vem de duas conquistas consecutivas. Pode muito bem ir para a terceira, fica sendo minha escolhida para a segunda, ordem 9 e 3. Possibilidades ainda eu vejo na Tordilha Clijsters, número 7, uma filha do Melon Martini. 9 e 3, diferença, número 7. Oitavo páreo, 1.500 metros grama, claim em categoria I1 para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Duck Dancer, número 7, mais uma boa inscrição do Estúdio Plastiplano Dia. Vamos apagar sua última apresentação, foi em turmação superior, aqui ele tem destaque. Número 5, Guri Danafer, venceu uma bela corrida recentemente, fica sendo meio indicado para segundo, ordem 7 e 5. Cuidado ainda com o Roman, número 9 e com o meia dúzia Quick Survivor, também com possibilidades 7 e 5, diferenças 9 e meia dúzia. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.300 metros areia, para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Honoré, número meia dúzia, estreante, pensionista de Luiz Roberto Feutrano Paraná, vem para esta turma com plenas condições de vencer. Tax File, número 7, de Ângelo Bertolo Neto, foi bem em pista de areia quando estava pesada, vamos ver como vai se comportar em um solo mais macio. Meia dúzia e sete é a minha indicação, olí grande, número 10, é outro animal com muitas possibilidades por aqui. Meia dúzia e sete, diferença número 10. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira, 21 de dezembro de 2021, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1, temos ainda instagram.com.br TurfOnline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!